Olha lá quem vem virando a esquina vem Diego com toda alegria festejando Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro E com a magia e pura alma ele chega com a dança, possuído pelo ritmo Hagatanga E o DJ que já conhece toca o som da meia noite, pra Diego a canção mais desejada Ele dança, ele curte, ele canta Olá, tudo bem com você? Muito prazer, pra quem não me conhece eu sou o Val Machado Seja bem-vindo ao meu canal aqui no Yutoba Pra quem me conhece, oi? Você vem sempre aqui? Não! E hoje vamos reagir a um vídeo que eu vi, eu assisti, eu tava lá Não, eu não tava lá, eu assisti mesmo pelo YouTube Um vídeo, mano, do Monark, do Flow, do Monark, do Flow Podcast Sendo, vamos, um pouquinho, um pouquinho não, muito arrogante, tá ligado? Muito erro de pura, tá ligado? Vocês sabem do que eu tô falando, é Não sei Não? Tá bom Então, vamos reagir a esse vídeo aqui do Monark sendo levemente arrogante, levemente grosso com um fã E eu vou dar minha opinião aqui, mano Vou dar minha opinião, não tenho nada contra ele, nada contra o Flow Pelo contrário, o Flow é muito foda O Monark vacila de vez em quando Porque ele, né, ser humano, todo mundo vacila de vez em quando Mas eu vou reagir aqui e eu vou dar minha opinião, mano Minha opinião não vale muita coisa, mas eu vou dar minha opinião aqui Para render o vídeo mesmo, só por isso É, tá bom Então, bora lá pro vídeo, roda a vinheta O Luan Peixe mandou 600 bits a sua família Cara, primeiramente vocês são foda, eu queria parabenizá-los Gostaria de perguntar se o Flow poderia padrinhar um podcast que estão montando em Portugal com um amigo Mais um? Vamos ir Compramos tudo que o Flow tem, haha E queríamos que os primeiros convidados fossem vocês, nos dão essa honra Observação, o podcast é diferente, acontece quando jogamos aula com os participantes Ué, não, o Igor é pra dar, eu não vou dar essa honra Caramba Não, o Igor, a gente percebe que o Igor, ele tava meio pensativo ali Já lendo ele, ele deu uma pensada, tipo É, vamos ver, tá ligado, aquele, vamos ver Que ele, não, vamos marcar, vamos marcar Pensando em dar essa resposta já, mas não ir Coisa que eu faço, às vezes Tipo, não, vamos marcar, vamos marcar Mas não vou, entendeu? Tipo, é uma maneira educada de falar Não quero ir nessa bosta, entendeu? Não dá pra mim Ou, mas mano, o Monark já foi, tipo Até aí, até aí, nesse não direto Mano, se você tem um cara Um cara que você se espelha Um cara que você é fã E o cara fala dessa maneira, mano Já dá essa resposta na lata Você já vai ficar meio Caramba, mano O cara tá puto Com alguma coisa ele tá puto Mas não é comigo, porque não Não é não? Você vai pensar isso Mas vamos continuar, vamos continuar Se o cara é, porra Alguém que eu, caralho Ele tá começando, mas não é bem assim O cara tem uma carreira Tá começando forte Porra, vou dar uma mão lá pro cara Porque, porra, da hora O cara tem potencial Olha o cara aqui Nem sabe se ele é bom Nunca fez nada Eu não conheço o cara Eu vou começar Eu vou ajudar o cara Não, por que eu vou ajudar o cara? Tem um milhão de, milhões de pessoas Poderia ser mó legal aqui Falar, porra, eu participo pra caralho Dos podcasts Mas na verdade Eu não tenho interesse Agora, vou ajudar um cara que Que não tem uma história Eu vou ajudar o cara Depois fala Como é que eu vou ajudar um cara Que eu nem conheço? Primeiro, mano Você nem conhece o cara Já tá falando que O cara não tem uma história Você não sabe se o cara não tem uma história? Primeiro que Você fala que O cara Não dá pra ajudar um cara Que não tem uma história E fala Eu nem conheço o cara Se você não conhece Você não sabe se ele tem história Primeiramente Tem que conhecer Esse cara é foda Segundamente Se você Acha isso mesmo A sua resposta Poderia ser Mano Eu vou conhecer O seu trampo Primeiro Tal Vou ver se tem Alguma coisa A ver comigo E a gente pode pensar Nessa hipótese Simples Tá ligado? Ia ser tipo 20 segundos A sua resposta 30 segundos A sua resposta E olha que tem mais coisa Pra vir, mano Eu participo dos podcasts Que estão conectados Comigo de alguma forma Mas talvez se você não fosse É porque o começo é fora Mas se você não fosse Já não seria Cara, eu participei De muitos podcasts Que são literalmente Um mini podcast Tá Tô participando Tô dando uma moral Mas é por quê? Porque eles estavam conectados Na minha vida de alguma forma E é isso E eu tenho um limite De quanta energia Eu posso dedicar Para as outras pessoas Mano, ele falou Que tem que estar conectado Com ele de alguma forma Se ele não Entendeu a mensagem Que o Igor leu Os caras falaram Que é um podcast Diferente Ao invés de ser um podcast De conversa só É um podcast Jogando E conversando Entendeu? Ele falou Que tava sem tempo Preferia jogar Dota Não poderia jogar Dota Conversando com os caras Simplesmente Não ia ser nenhum podcast Tipo Talvez eu poderia fazer A casa dele Falava Não, vamos fazer Eu abro uma cal aqui E a gente faz Eu faço na minha casa Beleza? Não dá pra mim ir aí Mas a hora que eu for jogar Dota Eu aviso vocês A gente joga junto E troca ideia Mano, simples Acho que ele não entendeu A pergunta do cara Ou Ele simplesmente não quis Simplesmente falou Não quero e Fora-se Meu porra Vou dedicar A minha energia Pra quem tá próximo de mim Não vou dedicar Pra quem tá lá longe Ou pra quem tá começando E que nunca começou Uma parada E que eu sei da parada Não vou Entendi É que do jeito que você falou Parece que é muito cuzão Cara, mas é porque as pessoas Acham que é cuzão Porque as pessoas não estão Preparadas pro não Não Primeiro Foi Bem cuzão Foi bem cuzão Mas não é questão de estar preparado pro não É questão de estar preparado Pra um bombardeio De críticas Nem conhece os caras Nem conhece Quem fez o convite E já tá Bombardeando E vindo com sete pedras na mão Se você A pessoa não tá preparada pro não É uma coisa A pessoa não tá preparada Pra ser bombardeada É outra O cara poderia Ouvir um não Poderia falar Tipo Cara Aí pra mim É totalmente contra a mão Não dá pra ir não Mas desculpa Um salve pra você Um abraço E boa sorte Mano Isso é um não Mas é um não bem dado Tá ligado É um não Com aquele Aquele não Com um gostinho de Putz mano Eu queria ir Mas não dá pra mim O cara vai sentir isso O cara vai sentir Putz mano Não dá pro cara É corrida a vida do cara Então Obrigado Por me desejar Boa sorte E é nós Mano Continuo seu fã Mas mano Ele com certeza Ele perdeu um fã Ele perdeu um fã E mano Você pode ter milhões de fãs Quando você perde um É ruim mano É ruim É tipo uma pessoa Que gostava de você E para de gostar E com certeza Vai ganhar mais hater Porque ele tem amigos Ele tem Rede social O cara Ele vai repostar Esse vídeo Ele vai repostar Esse clipe Vai gerar Igual aqui Já está gerando Bastante coisa Já está gerando Bastante críticas E Será que É uma Vamos supor Que É uma porta Se abrindo Pro Igor Sair Ou para o Monark Sair Para desfazer A dupla Eu acho Que não Mas Não sei o que Passa na cabeça Do Igor O Igor Pode ter achado Que ele foi Um pouco Além Talvez eles Tenham uma Conversa séria No Monark Mude de opinião Também Ou mude De postura Não precisa mudar De opinião Mudando de postura Já está ótimo Não Com certeza Um não Vai doer No cara Porque o cara Te admira Agora um não Dado com respeito Sabendo Você sabendo Dar esse não O cara vai entender O cara vai falar Mano Verdade Obrigado E vamos seguir a vida É nóis Simples Por isso que é cuzão Porque elas acham Que Porra Ela tem uma ideia Ela tem que ter Essa oportunidade Porque ela está fudida Não Ela não tem que ter Ela não tem que ter Um dos maiores podcasts Chegar aqui E falar Vou te recolher Não tem que ter É uma expectativa Inreal da vida É um absurdo Você acha que ela é o centro Do universo Não é Eu estou entendendo As pessoas acham que Você está sendo rude Eu estou sendo honesto Ser sincero Sem preocupar Com o sentimento Da parada Mas a verdade é essa Entendeu? Quantos milhões de podcast Não querem a oportunidade Que vocês deram uma moral Vocês vão dar para todos Esse milhões? Não Vocês vão ter que fazer Uma seleção E por pelo qual? Qual a lógica da seleção Que vocês vão usar? Proximidade ou O potencial E é isso A verdade é essa Para que ficar Dando churumelas Para que pagar De bom moço Não paga de bom moço E é isso Tá putinho Tá putinho Tá putinho Tá putinho Mano Olha o climão Que ficou o bagulho Ele deixou um clima tenso Tá ligado? Deixou um clima Que Porra Se eu estivesse ali Eu ia Eu não sei Qual seria a minha atitude Talvez seria a atitude Mais próxima Do igão Tá ligado? Falar que ele foi Levemente Cusão Foi Do mítico também Que falou Que ele foi levemente Rude E foi Mano Não foi levemente Não Foi bastante Foi bastante E eu acho Que a minha atitude Seria Praticamente igual E Mano Eu ia ser bem sincero Eu ia falar Mano Vacilou Tá falando merda Você poderia ter falado Um não Mas um não Suave E Não ia Tá dando E não ia Tá dando Essa repercussão Toda Que tá dando Mano Ou eu falo o que eu acho E você se vira com o que é a verdade Eu não entendi o que ele falou Da minha perspectiva, inclusive Eu posso até errado Não, eu sei, mas seria bem mais fácil Você falar, mano, vamos ver É isso É isso O mítico matou A charada Aonde eu queria chegar Aonde eu chegaria, a resposta que eu daria Falei, mano, vamos ver Não quero ir Não quero ir Tá aqui que eu não quero ir Tá aqui que eu não quero ir Vou falar que eu não quero ir Não vou falar que eu não quero ir Eu não quero magoar um fã Não quero magoar uma pessoa que me admira Eu só vou falar pro cara Cara, minha vida é corrida É, vamos ver, vamos ver Não preciso ser o primeiro, não Pode convidar mais pessoas e tal Mas vamos ver Simples, mano Quem sabe, quem sabe Entrasse Pra lista de Interesses dele Porque ele falou Que tinha que ser alguma coisa Do interesse dele Alguma coisa que Motivasse Que fosse do nicho dele Os caras fazem podcast Jogando O cara joga Praticamente Sei lá Não sei quantas horas por dia Ele joga Mas ele joga bastante Não é o nicho dele, não? Era só ele conhecer o canal dos caras Era só ele entrar lá E falar Caramba, mano Esses caras que me convidaram Gostei Gostei Os caras fazem o podcast jogando E eu gosto de jogar Mas vai jogar e conversar Simples, tá ligado? Quem foi que disse Que os caras Estão esperando o Flow Dar um salve Pra eles correm Atrás deles Na própria Na própria Pergunta Que os caras Mandou ali Perguntando Se eles poderiam ir Eles já falaram Que já compraram Todos os equipamentos Já tá O podcast Já tá pronto Só que eles queriam A presença Do Flow Podcast Que é o Igor Monark Eles não estão Perguntando se O Flow Podcast Pode dar Um empurrão Não é questão de empurrão Os caras já tá Com o bagulho pronto É só Eles só querem a presença De quem inspirou eles A mentalidade é Porra Vamos tentar Legal mano Nada contra o cara Mandar essa tentativa De oportunidade O cara é foda Ideia do cara Legal Inclusive estamos falando Do podcast do cara De Portugal Caralho Um charlau Tipo o cara Bom pro cara Mas o que eu tô Não é real mano Não depende do Flow Não depende do Flow Pra fazer a parada É Se o Flow não tiver Uma moral Não fosse Eu e o Igor Não falar Tudo vai começar Do podcast A gente tem que ser O primeiro a parada E ele insiste em falar Que os caras Tá precisando do Flow Os caras não Tá precisando do Flow Mano Os caras só queriam A presença de vocês Queriam tipo Que vocês fossem Os primeiros Beleza O cara falou tudo isso Fala um monte De groselha E a pessoa Também não tem direito De ficar ofendida Que Ele fala Ele acha que o cara É fraco Beleza O cara é fraco Falou Monark De fraqueza Vou nem entrar Nesse mérito Falando Monark De fraqueza E é isso Você é fraco Bro Começa o podcast Já tem um shoutout Que tá melhor Do que a maioria Tem como tu me devolver Oveito É só escutar Tchau Caralho Com a cara da brasileira Olha o clima Olha o clima Que ele deixou O bagulho Olha só O ar de alegria Dos três Do Igor E do Mítico Mano Não precisava ter falado Isso não Mano 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 Eu curto pra caramba O Flow Eu assisto Eu acompanho Ultimamente Eu acompanho mais O podpap Porque Os caras Mais eu Tá ligado Mais quebrada Mais zoeira O Igor Do Flow É foda Gente boa pra caramba O Monark Ele Porra mano Nunca me identifiquei com ele Mas Nada contra Também Infelizmente Eu acho que o Flow O Flow Já tá voando Porém Poderia voar mais E tem algum Empecilho Aí mano Tem algum Empecilho Talvez né Seja algumas falas Algum Algumas atitudes Mas de boa mano Tranquilo Esse cara é foda É Espero que o Monark Repense Sobre isso E dê respostas Mais Saudáveis Respostas mais Educadas Pra seguidores Pra fãs O cara Mano O cara só queria Só queria Uma moralzinha Mas é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado E é nóis Muito obrigado E é nóis E é nóis Muito obrigado Muito obrigado É nóis Deixa o like aí Se inscreve no canal É nóis Deixa o like Compartilha aí Com os amigos É nóis Obrigado Viu Minha unha tá azul